Eu acho que a grande dificuldade do Corinthians é realmente contratação, ter grana para contratar. Eu acho que seria injusto tirar o Mancini depois de tudo que ele fez. Só se justificaria se o Corinthians, ó, ficamos ricos aqui. Vendemos o Luan por 200 milhões de euros, então vamos contratar o melhor técnico que tem e tal, aí beleza. Mas você vai tirar o Mancini para trazer quem? O Corinthians não tem grana, então não faz sentido. O cara fez um trabalho bom. Mesmo que você tenha dúvidas, como eu tenho, se ele pode evoluir ou não, eu ficaria com ele, ele merece ficar. E agora o Duílio disse que vai fazer contratações pontuais. Tudo bem que o dinheiro do Corinthians ali é para contratações pontuais, mas o clube precisa muito mais que isso. O elenco é fraco, não é equilibrado, na minha opinião, né? Então eu acho que é aí que está. O que eu acho que o Corinthians precisa hoje, eu acho que o grande reforço do Corinthians hoje é conseguir passar para frente Everaldo, Arauz, vários jogadores que estão ali comendo o dinheiro, não estou dizendo que os caras estão enganando, mas estão consumindo o dinheiro, né? E não tem uma resposta dentro de campo boa. Então tem que trocar esses jogadores, fazer um dinheirinho ali, e aí sim ver o que consegue contratar. Eu acho que a mágica do Corinthians passa por aí. Aliviar a folha de pagamento, conseguir fazer boas negociações dentro do possível com esses jogadores para poder ir para o mercado. E até para tentar corrigir um pouco os erros que cometeu, né? Porque gastou muito em vários jogadores que não deram em nada, né? Sim, muita gente, né? Eu acho que o Arauz é o símbolo, né? Um jogador desse que custa mais de 23 milhões, um cara que não fez nada, assim. O Corinthians fez algumas apostas e vem fazendo durante os anos, né? Como Everaldo, que não foi agora. Jornalho, que devolveu depois. É, são coisas... Uma coisa é você fazer uma aposta como era o Luan, que tinha um histórico. O cara tem um escudo, alguma coisa ali para falar, não, esse cara pode vingar, né? Mas outras coisas, assim, João Cacapu, umas coisas que não tem. É muito difícil dar certo. Então, o Corinthians precisa mudar a sua filosofia. E é difícil você acreditar numa mudança porque é o mesmo grupo que está no poder no clube há muito tempo. Uau!